Minha filha de 9 anos, ela reclama pra mim, ela fala Pai, eu não suporto esse teu, tá bom Pai, machuquei, tá bom Pai, tirei 10, tá bom Pai, eu vou pra escola, tá bom Pai, eu não vou pra escola, tá bom Porque tá tudo bom Se a gente entender exatamente o significado que a vida é Você não depende do olhar do outro Do olhar do outro pra ser aceito, pra ser amado Pra reconhecer o seu valor O seu valor você já reconheceu Durante o processo de todo dia se dar um parabéns A cada nova conquista, parabéns A cada pequeno erro, aprenda Amanhã farei diferente E assim você vai diminuindo o processo de autocrítica Autojulgamento Trazendo leveza e uma vida com sinceridade Deixa o ponto alto tá bom assim pras pessoas Por favor Porque é muito legal isso Enquanto nós não desfrutarmos Não nos entregarmos Ao tá bom assim Não há conquista Não há solução Não há remédio Não há terapia Não há nada Que preencha O vazio Que o tentar consertar o que tá fora Não vai conseguir E cria O tentar melhorar o que tá fora Cria o vazio Tchau 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 Tchau